Hidratem-se E também deixando seu like aqui, né? Que vai me ajudar muito, vai divulgar o vídeo E também já vai aqui se inscrever no canal se você não tá inscrito E se torna mais um membro aqui das famílias de fãs Mas não basta apenas deixar o like pra compartilhar o vídeo, né? Você tem que compartilhar no grupo da família No grupo dos amigos Compartilha pra aquele seu amigo que tenha dúvida também sobre isso, né? De como os heróis de Os Incríveis têm esses poderes E pra você ficar mais por dentro do canal Me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela Ou também o link dele que vai tá aqui embaixo na descrição, ok? Então, umas coisas aqui que a gente tem que destacar Não existem no universo de Os Incríveis super vilões Ou seja, não existem vilões com poderes Todos os vilões usam máquinas ou tecnologia Por exemplo, o Síndrome usa uma tecnologia muito avançada, né? O Hipnotizador usa tecnologia para hipnotizar as pessoas E o tal lá de Escavador usa uma máquina gigante pra escavar Então existe dois tipos de heróis Que são os heróis, assim, tipo A Mulher Elástica, o Senhor Incrível, o Gelado E os filhos deles Que diz que quando um super-herói faz umas coisas com outro super-herói Nasce um filho com poderes Como, por exemplo, a Violeta, o Flecha e o Zezé Ai, Zezé Então, vamos se lembrar mais ou menos Por que que os heróis foram proibidos em Os Incríveis 1? O Senhor Incrível, né? Recebeu muitas denúncias por causar danos físicos no corpo das pessoas que ele salvava Além, né? Que um super-herói sempre vai fazer estragos Tanto na calçada, que nem nos trilhos lá do trem que a gente viu, né? No primeiro filme Sempre vai ter alguma coisa que o super-herói vai estragar Não importa o que seja Vai estragar E o governo que tem que pagar, né? Porque, tipo, se o Senhor Incrível tivesse que pagar todas as coisas que ele já estragou Ele nem seria mais super-herói Tanto que como ele tem esses poderes Ele nasceu assim? Mais ou menos E você já vai entender por quê Mas uma coisa que a gente tem que destacar É que eles são, obviamente, treinados Quando o Senhor Incrível e a Mulher Elástica entram Dentro lá da base do Síndrome Ele sabe muito bem as coisas que tem que ser feito, né? Técnicas de espionagem Então, obviamente, eles foram treinados por alguém Ou pela agência de heróis aqui Que a gente já vai falar melhor Então, existia uma antiga teoria Que dizia que o governo treinava ali agentes Provavelmente do FBI E daí eles estavam com um plano de dar super-poderes Para os agentes que fossem mais habilidosos Só que eles não podiam dar super-poder pra qualquer um, né? Tinha que ser os mais confiáveis Então, eles treinam ali os super-heróis E daí os mais habilidosos e confiáveis Eles davam os poderes E por isso que não existem super-vilões Porque se eles apenas dassem o poder pra qualquer um Eles poderiam, né? Virar um super-vilão Mas essa teoria é quebrada Pelo Os Incríveis 2 Porque não faria sentido ter aqueles heróis novos Que a gente vê, né? Porque se o governo tivesse paralisado, né? Isso da criação de heróis Eles não poderiam estar ali com poderes E nem se eles fossem filhos de algum super-herói As idades não batem Tipo, a mulher elástica devia ter o quê? Uns 30 e poucos anos Enquanto a avorte teria, tipo, uns 20 e poucos anos Não faz sentido ser filho E com isso desenvolveram uma nova teoria Que diz que os bebês, quando eles nasciam Alguns pais meio malucos Meio que emprestavam eles para o governo E daí o governo ia lá Aplicava um experimento Que daria poderes Basta, se cuidar do Zezé com poderes Já é um saco Imagina cuidar do Senhor Incrível E daí, desde pequenos Eles eram treinados pelo governo Para que eles se tornassem super-heróis E se essa teoria estiver mesmo certa Eu acho muito errado Que o governo teve que parar tudo Porque, tipo, os super-heróis Ali que a gente conhece No universo de Os Incríveis Eles não puderam estudar nada Porque desde pequenos Eles tinham que ser super-heróis Então, tipo, quando parou, assim De ter super-heróis Eles não iam saber fazer nada Tanto que o Beto, lá O Senhor Incrível Ele trabalha numa agência de seguros Na minha opinião A primeira teoria faz mais sentido, né Mas a gente tem que levar em consideração Que não ia poder ter aqueles heróis De Os Incríveis 2 Mas, para você acreditar numa teoria Você tem que ter provas, não é? A primeira prova é que o Gelado Ele diz que é um super-herói Porque ele já nasceu assim Eu sou um super-herói Porque já nasci assim E um outro super-herói Que foi assassinado Pelo síndrome Que é o Homem Universal Um dos poderes dele Era abrir um buraco negro Mas ele não usava esse poder Porque senão Ia destruir toda a nossa galáxia Então, obviamente Alguém deu os poderes para ele Que seria o governo Que quando ele era bebê Aplicaram lá E blá 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 Essa segunda prova Não diz muito assim Então aqueles heróis novos, né Que a gente vê em Os Incríveis 2 Eles estavam sendo treinados Mas aí o governo foi lá E proibiu os heróis de vez Aí, né Eles não podiam mais usar os poderes E se você se lembra bem Um desses heróis, né Era o Esguicho Que ele era um velhinho assim Que guspia lá Então ele tinha que estar bem treinado Para ele ter uma aparência de velho, né Não faz muito sentido Ele não saber controlar os poderes Mas eu trouxe duas possibilidades A primeira é que Ele foi assim O primeiro experimento Que eles testaram Por isso que ele é bem velho Mas ele nunca chegou a ser treinado Porque talvez ele não queria Os pais se arrependeram Ou algo do tipo assim Ou a segunda possibilidade É que quando eles aplicaram Esse experimento Ocorreu algo de errado Que fez ele ter a aparência de um velho Mas se você tem alguma outra teoria, né Em relação ao Esguicho Comenta aí embaixo Bom pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Pra me ajudar muito aqui na divulgação do vídeo Deixa o like Se inscreve aí embaixo Se você ainda não tá inscrito Compartilha aí com seus amigos Se você acha que também teria essa dúvida E para ficar mais por dentro do canal Me acompanhar fora aqui do Youtube Me segue no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Ou também o link dele Que tá aqui embaixo na descrição Obrigado por passar esse tempinho aqui comigo Até o próximo vídeo E tchau